E vamos continuar a falar de literatura e agora vamos nos referir aos escritores locais. Vamos homenagear os escritores locais que apresentaram algumas das suas obras na Biblioteca Municipal Ferreira de Castro e eu, devido ao seu trabalho na área da escrita e da cultura, elevo o nome de Oliveira das Mães. Chamo então aqui o António Jorge, que é o responsável técnico da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, para proceder à entrega de lembranças. Uma salva de palmas. Vamos então conhecer estes ilustres escritores e acreditem que são mesmo ilustres escritores. Primeiro, nasceu na Vila de Cucujães em 1987. É mestre em Línguas e Culturas Orientais e doutoranda em Literatura Portuguesa. É escritora, cronista e tradutora de mandarim. Publicou até à data seis livros de poesia original. O seu livro, A Transfiguração da Fome, publicado pela Labirinto, obteve o Prémio Literário Internacional, Glória de Santana, para a melhor obra de poesia, publicada em países de língua portuguesa, em 2018. Em 2020, publicou uma antologia de poesia contemporânea chinesa por si traduzida, poética não oficial pela editora Labirinto. Os seus textos têm vindo a ser publicados e traduzidos um pouco por todo o mundo, tendo a autora sido convidada para vários festivais literários internacionais. em países como a Espanha, Polónia, Turquia, Índia e China. É gestora do coletivo internacional Asian Pacific Writers and Translators. Chamo aqui, à nossa beira, a Sara F. Costa. Um grande salve de palmas para ela. Olá, Sara. É um grande gosto ter-te aqui, como é evidente, e agora só tenho uma curiosidade, Ita. Já que tu és especialista em mandarim, diz-me, como é que se diz, muito obrigada, xé xé. Sara, xé xé. E vamos conhecer outro, já aprenderam uma palavra em mandarim, pois digam que não sabem nada, que digam que vieram aqui e que não aprenderam nada. Vamos então falar sobre um outro grande escritor, Oliveira das Mães. Nasceu em Oliveira das Mães em 1979, licenciou-se na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda e em 2018 obteve o grau de Mestre em Línguas e Relações Empresariais pela Universidade de Aveiro. Ao nível profissional, é gestor de operações numa empresa de vendas online de artigos de dermocosmética e perfumaria. A sua educação artística estende-se a vários domínios. Estudou música clássica, fotografia e guitarra portuguesa na Escola de Fado de Coimbra. Ao nível desportivo, é atleta federado de Karaté Shotokan e desenvolve a prática no Núcleo de Karaté de Sangalhos. Dedica-se à poesia há mais de 25 anos, tem poemas diversos por antologias e revistas literárias, 12 livros de poesia publicados e foi galardoado em cerca de 50 prémios literários desde 1999, alguns dos quais de índole internacional. Chama ao palco Luís Aguiar. . . . A CIDADE NO BRASIL E agora vou falar-vos não de um homem ligado à literatura mas de um homem ligado à arquitetura. É natural de Oliveira das Mães é arquiteto, doutor em urbanismo e professor universitário. Também é escritor. Medalha de Mérito Municipal da Cidade do Porto, Grão Ouro. Foi presidente da Secção Regional do Norte da Associação dos Arquitetos Portugueses e presidente da Assembleia Geral. Membro honorário da Ordem dos Arquitetos. Colaborador do JN, o Jornal de Notícias, desde 1976. E colaborador do Jornal Literário, As Artes, entre as Letras. Arquiteto José Gomes Fernandes. Aproveitar Aproveita Aproveita A aproveita 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 Muito obrigada a todos. Obrigada.